Na última terça-feira, num restaurante no Texas, o meio médio do UFC Mike Perry pode simplesmente ter enterrado a própria carreira. Pra relatar o que aconteceu da forma mais fidedigna possível, vou me basear nas imagens e o vídeo completo você pode conferir lá no Instagram do Sexto Round, o link é o segundo aqui na descrição. E no boletim de ocorrência emitido pela polícia da cidade de Luboc, que diz que Perry golpeou pelo menos três pessoas. Segundo o relato obtido pela TMZ, uma testemunha disse que tudo escalou a partir do momento em que Perry agrediu uma mulher que estava na sua mesa. O lutador disse à polícia que estava batendo boca com um cara e a mulher, que seria a namorada do cara, entrou no meio. Depois disso, um funcionário do restaurante pediu para o Perry se retirar e, nesse processo, acabou colocando a mão no seu ombro. Esse recebeu um soco de Perry no olho. Esse funcionário ainda disse à TMZ que, na real, o Perry agrediu tanto o cara que estava batendo boca com ele quanto a namorada do cara. E se ele estiver falando a verdade, o total de vítimas passa para quatro, não três. E nesse ponto que começa o vídeo, ele está se dirigindo à saída do estabelecimento, acompanhado pela namorada, Latori Gonzalez. E depois de causar toda essa comoção, está sendo filmado e seguido pelas pessoas. Aí ele dá meia volta e pergunta em alto e bom som se vão chamar a polícia, porque se forem, ele quer ficar para contar a sua versão da história. Nesse instante, já muito agitada, a namorada pede aos gritos para ele ir embora. Perry, então, identifica o garçom que socou e pergunta, Você não encostou em mim? E do fundo vem a voz do cara. Não, senhor. Perry se enfurece e a namorada retruca. Ele estava só tentando te acalmar, porque você bateu na minha prima, que provavelmente é a primeira mulher da história. Aí aparece um senhor de aparentemente mais de 50 anos, papo de o dobro da idade do Mike Perry, um cara que poderia ser seu pai, e o acusa. Você bateu nele, irmão. Perry, que claramente não está no seu estado normal, repete. Vocês vão contar para a polícia que, de uma forma, insinuando que vão inventar alguma coisa. Aí, antes de terminar essa frase, o Coroa meio que o imita. Mas vocês vão falar para a polícia. E responde, é claro que eu vou falar para a polícia. Perry volta para o modo agressão e diz, Eu vou nocautear a sua bunda velha também. O Coroa se irrita e o xinga de volta. Perry o chama de pedaço de b**** gordo, o Coroa avança na sua direção, e o lutador o nocauteia de forma brutal, desproporcional e covarde, na minha opinião. O cara já cai desacordado, bate com a cabeça no chão, e depois, no hospital, disse que perdeu a memória, não lembrava do que tinha acontecido. E tem mais, como se esse filme de terror não pudesse piorar, Perry continua xingando e ameaçando qualquer um que se aproxime dele. Ele usou, inclusive, um insulto racial, uma palavra pesada, ofensiva para os negros americanos, que remete aos tempos de escravidão. Há décadas, não é socialmente aceito nos Estados Unidos que brancos se refiram a negros dessa forma, pelo tom pejorativo e o peso histórico. Talvez atenue um pouco o fato do cara que ele chamou dessa palavra aparentemente não ser negro. Mas ainda assim, Perry já chamou publicamente o ator Michael J. White, que é negro, dessa palavra. Para completar, a última pessoa que ele ainda tinha do seu lado foi a vítima final dessa fúria toda. A namorada Latori Gonzalez, transtornada, chorando, né, depois de ver o coroa apagado no chão, começa a gritar com ele. E o vídeo termina com Perry mandando ela se... e a chamando de cadela e piranha porque não está do lado dele. Ah, e que ele saiu sem pagar a conta e o restaurante está pensando em processá-lo por roubo é fichinha nessa história. Bom, para mim, essa é uma cena completamente perturbadora. Ainda que tivesse sido provocado ou coisa do tipo, Perry é um atleta profissional, um lutador de alto nível. Ter autocontrole e saber gerenciar certo tipo de situação é obrigatório para alguém que pode matar uma pessoa comum com golpes singulares. Lidar com contraditório, com provocações, aliás, sempre foi um problema para o Perry. É só ver como ele responde aos haters na internet e até a pilha que o inglês Darren Till bota nele. Há dois dias, no Twitter, inclusive, o Perry disse que faria algo do tipo, abre aspas, se você nos ver em público e se aproximar, eu vou te bater. A dificuldade para conviver em sociedade e lidar com pessoas, pois, aliás, ficou bem explícita nas últimas semanas. Se, por um lado, todo esse papo de treinar sozinho, não estar afiliado a nenhuma equipe ou treinador e ter a namorada como córner é diferente, interessante e rende assunto. Por outro, mostra um cara solitário, na defensiva, com dificuldades para sustentar relações, seguir orientações, etc. Será que a namorada que ele conheceu há pouco tempo e já chamava de deusa, da única pessoa que importa no mundo, vai seguir do seu lado depois desse show de desequilíbrio? Eu não sou psicanalista, não conheço a família do Perry, como ele foi criado, quais abusos e ausências causam esse tipo de comportamento. Mas está meio claro que todas essas ações estão cheias de angústia, sofrimento, ressentimento, e ele precisa de ajuda para entender isso se quiser gerar qualquer mudança. Porque quando todo tipo de moderação sai pela janela e o cara vira um animal selvagem que morde qualquer um que se aproxima, as coisas não terminam bem. Por ora, o Perry não está preso. Enquanto a polícia investiga, ele só foi acusado de agressão, vai ter que se explicar no tribunal e pagar uma multa. Mas além de processos movidos pelas vítimas, ele corre um enorme risco de perder as suas principais fontes de renda, patrocinadores e UFC. Isso porque o vídeo viralizou e em poucas horas já tinha sido visto por mais de um milhão de pessoas. E nenhuma empresa no mundo vai pagar publipost no Instagram para um cara com a reputação de agredir senhores e mulheres. Dana White ainda não emitiu nenhum tipo de resposta, afinal o cara vai mandar nesse sábado um evento numa ilha em Abu Dhabi no meio da pandemia. Tem mais o que fazer. Mas o presidente do UFC tem basicamente duas opções e a escolha vai depender muito do feedback do público e dos parceiros comerciais. A primeira delas é lavar as mãos, dizer que lutadores são freelancers e ele não é pai deles, babá, polícia e nem sistema judiciário. Ele não é responsável por ninguém e se a polícia não prendeu e o juiz não tirou a liberdade de ir e vir, segue o jogo. E sim, isso já aconteceu no passado, em circunstâncias, se não tão graves, semelhantes. A outra alternativa é fazer de Perry um exemplo, o demitindo sumariamente com direito à nota de repúdio. Ah, Renato, mas aí evidencia um duplo padrão moral. McGregor socou o senhor no bar também. John Jones bateu no carro da mulher grávida e fugiu sem prestar socorro e eles não foram cortados. Sim, é óbvio que existe um duplo padrão moral e a decisão vai passar pelo valor que o sujeito agrega pra empresa. Diferente de McGregor e Jones também, que pagaram alto por acordos com as vítimas e encerraram os processos, Se o Coroa pede e leva na justiça um milhão de dólares, pode penhorar todo o patrimônio do Perry que não chega a isso. O cara não vai ter onde dormir. E pra deixar claro, se o pior cenário pro Perry acontecer, em primeiro lugar, a responsabilidade é dele, que ou manufaturou ou escalou toda essa situação. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, não sou dono da razão. O que vocês acharam sobre toda essa treta? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem teve rodada dupla, falei sobre Jorge mais Vidal que tá escondendo o jogo e o duelo entre brasileiro Thiago Marreta e Glover Teixeira tá tudo aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.